Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dotar, eu vou ter que engolir sem pensar decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo só e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando não Namorando não Namorando não E ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo só e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando não Namorando não E ter amado muito, do seu amor de menos E ter amado muito, do seu amor de menos E ter amado muito, do seu amor de menos E ter amado muito, do seu amor de menos E ter amado muito, do seu amor de menos E ter amado muito, do seu amor de menos E ter amado muito, do seu amor de menos E ter amado muito, do seu amor de menos E ter amado muito, do seu amor de menos E ter amado muito, do seu amor de menos Obrigado.